E o farmacom de vôlei conquistou mais uma vitória pela Superliga. Jogando em casa, o time superou Minas por 3 a 0 em partida válida pela décima primeira rodada da competição. O ponteiro Douglas Souza comenta como foi a partida. Acho que a gente tá crescendo muito nessa Superliga, pra gente é extremamente importante, principalmente depois de ter perdido 5 pontos. Injusto, mas perdemos, e agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, a gente tá fazendo muito bem isso, eu acho. A torcida aqui é maravilhosa, o nosso dinado, além de ser o mais bonito do Brasil, também é o que mais lota e que mais dá força pra gente. Então, isso com certeza ajuda muita gente. Fantástico, incrível, só quem tem o prazer de vir aqui sabe como é que é a energia desse lugar, é maravilhoso. Então, pra gente toda semana jogar aqui é maravilhoso. O próximo confronto do farmacom de vôlei São José será fora de casa contra a Rede Cuca Vôlei. No dia 21 de dezembro em Fortaleza, no Ceará, pela última rodada da primeira fase da Superliga.